Música Oferecimento LK Veículos, rua Manuel Mota, número 50 Monte Castelo LK Veículos quer você de carro novo Terça-feira, dia 7 de maio, vamos meditar o Evangelho de São João no capítulo 6, versículos de 30 a 35 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura Pão do céu deu-lhe a comer Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu É meu Pai que vos dar o verdadeiro pão do céu Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dar a vida ao mundo Então pediram Senhor, dai-nos sempre desse pão Jesus lhe disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É meu Pai quem vos dar o verdadeiro pão do céu Hoje nas palavras de Jesus podemos constatar A contraposição e a complementariedade entre o Antigo e o Novo Testamento O Antigo é figura do Novo E no Novo as promessas feitas por Deus aos pais no Antigo Chegam à sua plenitude Assim o maná que os israelitas comeram no deserto Não era o autêntico pão do céu E sim a figura do verdadeiro pão que Deus, nosso Pai, nos deu na pessoa de Jesus Cristo A quem serviu como salvador do mundo Moisés solicitou a Deus, a favor dos israelitas, um alimento material Jesus Cristo, em troca, se dar a si mesmo como alimento divino que outoga a vida Eles perguntaram Que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras realizas? Exige incrédulos e impertinentes os judeus Pareceu-lhe pouco o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes Feito por Jesus no dia anterior Porque ontem queriam proclamar rei a Jesus E hoje já não acreditam nele? Que inconstante é frequentemente o coração humano Diz São Bernardo de Claraval Os incrédulos andam em volta Porque naturalmente querem satisfazer o apetite E desprezar o modo de conseguir o fim Assim sucedia com os judeus Submegidos em uma visão materialista Pretendiam que alguém lhes alimentasse E solucionasse seus problemas Mas não queriam acreditar Isto era tudo o que lhes interessava Diz Jesus Não é esta a perspectiva de quem deseja uma religião Cômoda Feita sob medida e sem compromisso Senhor, dá-nos sempre deste pão Que estas palavras pronunciadas pelos judeus Desde seu modo materialista de ver a realidade Sejam ditas por mim com a sinceridade que me proporciona a fé Que expressem realmente um desejo de alimentar-me com Jesus Cristo E de viver unidos a Ele para sempre A multidão que participou da partilha dos pães na montanha E depois seguiu Jesus em Cafarnaum Acaba percebendo que Jesus propõe algo novo Pede-lhe um sinal para crer Não entende o sinal da partilha Quere um sinal extraordinário como o de Moisés e o Maná É o apego do judaísmo às suas tradições Fechado à novidade de Jesus Quere um Messias poderoso Mesmo que seja opressor e explorador E então Jesus revela a sua verdadeira identidade Bem como a daqueles que o recebem dignamente Eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu Diferente do Maná Alimento que Deus enviou por meio de Moisés Diz Os nossos pais comeram Maná no deserto Como está escrito Deus deu-lhes a comer pão do céu O Maná avaliou Moisés diante do povo Como profeta enviado por Deus Mas Jesus é o próprio Filho de Deus Que se deu como alimento para os homens peregrinos É o primeiro e o último sinal É a primeira e última palavra do Pai Porque tudo começou a exigir e existir Sem Ele nada seria criado e salvo Por Ele todos nós alcançamos graças sobre graças Pois onde abundou o pecado Superabundou a graça nos dias de São Paulo Por duas vezes no Evangelho de hoje Se repete o tema do Maná no discurso de Jesus Sobre o pão da vida É um tipo ou referência fundamental Para a comparação que se estabelece entre Moisés e Jesus Entre o alimento que nos leva à morte E pão da vida eterna O Maná apareceu em circunstâncias providenciais Do tempo e lugar em que apareceu Para saciar a fome dos israelitas Perdidos no deserto Dentro enquanto caminhavam Reclamando e com saudades das panelas do Egito Infelizmente a crença popular judaica Esperava que na era messiânica Voltasse a repetir-se o milagre do Maná Jesus fala-lhes um desafio Apresenta-lhes não o pão Mas o pão Eis aqui um alimento material Que simboliza outro superior E mais completo O pão da vida Que é o próprio Cristo Por isso Jesus instruiu a multidão Acerca da verdadeira natureza do pão do céu Em verdade vos digo Que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu Mas é meu Pai quem vos dar o verdadeiro O pão do céu Porque o pão de Deus É aquele que desce do céu E dará vida ao mundo A expressão pão descido do céu Nos remete hoje ao pão eucarístico Que é o corpo de Cristo Ele é o pão da vida Então as pessoas De acordo com a sua interpretação material Do pão De que é Cristo E que Cristo nos fala Tal como a samaritana A respeito da água viva Dizem a Jesus Senhor dá-nos sempre deste pão Este pedido propicia A grande autorrevelação Em que Jesus se identifica Como o pão Eu sou o pão da vida A todos Um feliz e abençoado dia Oferecimento LK Veículos Rua Manuel Mota Número 50 Monte Castelo LK Veículos Que é você De carro novo LK Veículos